Bem na hora começando gente, 11 horas. 11 horas começa o programa Bem na Hora, esse programa que você já está acostumado a ver todos os dias, ao vivo aqui pelo SBT Interior, a gente faz o programa ao vivo, estamos aqui juntinho com você para fazer o nosso programa de hoje. Dedé e Dodô, minha dupla infalível, meus câmeras aqui estão a posto, sempre numa alegria. Moçada que trabalha feliz, isso é muito importante. Na suíter, toda a nossa turminha aí comandada pelo Dudu, o Dudu está lá comandando toda a rapaziada, as minhas hernandetes que estão aí sempre firme, essas duas meninas maravilhosas, a Rayana e a Renata. E a gente fica feliz em ter você aqui para a gente começar o nosso programa de hoje. Olha, ontem o país teve um dia importante na sua política, né? Foi aprovada a reforma trabalhista. É, foi aprovado, Ronan, a reforma trabalhista. Sabe de quando é as leis trabalhistas? Não, você não sabe? É da década de 30. É mesmo, é? É, é verdade. Já faz um tempão que a gente está aí com essas reformas para passar e agora parece que está engrenando. Bastante tempo. Eu não sei se o senhor que está vendo a gente, a senhora aí de casa, você que está vendo na sua TV, de repente é a favor ou não da reforma trabalhista. Não sei. Mas também é um assunto que requer muita cautela. A gente tem que ficar, né, sempre com muita cautela. E dizer para todos vocês, não adianta eu também reforma trabalhista. Nós temos que trabalhar. Não tem disso. Eu estou fazendo o meu trabalho, você está fazendo o seu trabalho também aí. E isso que é importante para o crescimento desse país. Mas vamos lá. O Benahora está aqui para falar de coisas boas e ajudar. Para participar. Hernandes, hoje eu quero participar do programa. Como é que eu faço? Fácil, meu garoto. 18-363-36001. Ou você também pode participar pelo nosso WhatsApp. 18-997-30-7493. Estou aqui esperando a sua ligação e a sua mensagenzinha. Vai lá nas nossas redes sociais, no portal do SBT Interior. Assista ao vivo o nosso programa. Ah, já ia me esquecendo. Hoje tem clássico paulista. Tem que coisa, Corinthians. 26 jogos sem perder. Contra o Palmeiras. Será que o Palmeiras vai acabar com a invencibilidade do Corinthians? Ah, meu Deus do céu. Amanhã eu te conto. Rayane, amanhã é dia. Vamos ver o que nós vamos falar aqui. Se a gente fala do Palmeiras ou se a gente fala do Corinthians. Hã? É isso aí. Bom, e agora chegou a hora mais gostosa do programa. Que é a hora do chamego. Do chamego. O programa sempre tem aquele chameguinho com as pessoas. Então, você que está aí em casa, que delícia poder mandar beijos e abraços para você que assiste o nosso programa todos os dias. Eu quero mandar aqui um beijão para a Cleide de Catanduva e para a Roseli, que é aqui de Arasatua. Agradecer ao Valdir de Birigui. Ele disse que o Bem na Hora é 10. Que bom. Obrigado pela audiência, Valdir. A Lorraine, que também é de Birigui, pediu para mandar um beijo para a mãe. A Priscila. Ô, mamãe. Então, um beijão para você, viu? Para a vovó, para a Dona Elisa. Ô, Dona Elisa. Que bom saber que a senhora vê sempre o nosso programa. Muito obrigado. Super beijo para vocês, minhas lindas e a todos de Birigui. E quero agradecer a audiência lá em José Bonifácio, pertinho aí de São José do Rio Preto. E aproveitar e mandar um beijo para a Thaísa Ramos Simões. Beijos, Thaísa. Não perca o Bem na Hora de hoje, tá bom? Mande sua mensagem para o programa 18997307493. Vamos bombar esse WhatsApp aqui no Bem na Hora, tá? Venha participar comigo. Momento de paz do mundo. De paz da TV. De paz para todo lado, que é isso que a gente gosta. E do bem, do bem. Já que eu estou falando e bem, deixa eu pegar a minha planilhazinha aqui de hoje. Todos os dadinhos que me passaram. Para a gente começar o programa. Estou falando e bem. E bem é comigo mesmo. Agora sim, nós vamos mostrar para você mais um projeto. Olha que projeto. Ele tira as crianças da rua. Quando falam em projeto que tira crianças da rua, a gente está lá para conferir. E não é só isso, não. Ele oferece mais uma fonte de educação e de recriação. Mas claro que também enfrenta dificuldades para se manter. Está precisando de ajuda. Eu peço a atenção de você, meu amigo empresário que está vindo a gente agora. Está aí na sua empresa, vendo o nosso programa. Ou você que de repente é funcionário, mas que está vendo. Então, se você quiser falar para o seu empresário, para o seu patrão aí, para ele fazer o bem. Olha que forma boa que ele pode ter. Viu? Muito bacana. Chegou a hora de conhecer o projeto Sementinhas do Bem. O nome já é lindo. A Jéssica Tábuas e as imagens do Júnior Mazarim rodando na tela. A reportagem que você acompanha hoje aqui no programa é de um projeto repleto de esperança. Um lugar cheio de crianças, alegrias, mas que passa por algumas dificuldades. E por isso precisa da ajuda do nosso Esquadrão do Bem. Então, o meu convite de hoje para você é acompanhar essa história junto com a gente. Prateleiras praticamente vazias. Materiais e principalmente alimentos que fazem falta na vida de mais de 100 crianças carentes que participam do projeto social Sementinhas da Esperança na cidade de Birigui. Um lugar que existe há um ano graças às contribuições que chegam. Uma luta diária travada por cerca de 10 pessoas, entre funcionários e coordenadores. Esse projeto, na verdade, é algo que nasceu do nosso coração. É um projeto que a gente já tinha aquela expectativa de conseguir fazer e aí deu certo. A gente encontrar também pessoas que sonham como a gente, uniu o útil ao agradável. E a gente conseguiu colocar isso, tirar do papel. Porque eu acho que foi o mais difícil, para começar, foi tirar do papel. Todo mês é um trabalho constante para estar arrecadando aí, para manter esse projeto. E também com algumas pessoas que sentem no coração de contribuir. A gente tem promoções de pizzas, promoções de pães, que nem hoje está tendo promoção de pão aqui. A gente faz almoço, nós fazemos jantares. Aqui no projeto participam cerca de 136 crianças. E elas se dividem em duas turmas. Uma na parte da manhã e outra à tarde. Bom, as crianças da manhã chegam aqui logo cedo e recebem o café da manhã e também um lanche. Mas o almoço não é sempre que tem. É isso mesmo, né, Lúcia? Elas não têm um almoço todos os dias porque não recebem doações suficientes, né? É isso mesmo. A ideia do projeto, na verdade, desde este primeiro ano, nós servimos também o almoço para as crianças. Porque tem aquela criança que chega aqui no projeto, às vezes nem almoçou em casa, porque talvez nem tem, ou vice-versa. Então, a gente, nosso projeto é para fazer o almoço também. Mas as condições financeiras, nós não podemos servir o almoço hoje. No projeto, são realizadas várias atividades em sala. Por isso, os alunos também precisam de materiais, como lápis, papéis, cartolinas. Tudo para que o aprendizado continue sendo a prioridade por aqui. Eu venho aqui para a escola para passar, para conscientizá-los qual é a melhor escolha dos alimentos. Eu explico sobre alimentação saudável, a importância das frutas, dos legumes. E tento passar o melhor para eles. Você já reparou que alguns já estão criando essa consciência, né? Sim, com certeza, né? Principalmente os pequenos. Como o hábito ainda não está totalmente formado, eles são abertos às novas experiências. Eu já aprendi que tem coisas que contêm açúcar, que faz mal para o corpo, porque dá várias doenças. E o certo, o prato saudável é arroz misturado com feijão, legumes refogados. Aí tem que ter salada e um pouco de carne. Conhecimento que agrega e preenche a vida dos pequenos com cores de esperança. Eu gosto de brincar. Eu mais gosto de fazer atividade. Mesmo em meio a tantas dificuldades, o que não falta aqui é alegria. E é um clima tão bom que, acredite, contagia quem está por perto. Eu mesma não resisti e entrei na dança com a criançada. Aqui realmente é um espaço dedicado. Eu digo que é um espaço, assim, abençoado para essas crianças, né? Onde elas chegam felizes aqui e elas têm a oportunidade de terem oficina voltada para o próprio desenvolvimento delas, né? Para a idade que elas têm. Tudo isso é trabalhado com os nossos monitores em equipe. Nós desenvolvemos todo o trabalho, todas as oficinas aqui, pensando sempre no bem-estar e na proteção integral das crianças. Que coisa boa, né? Eu fiquei aqui com uma inveja branca sua, viu, Jéssica? Esse abraço que te deram, que abraço mais gostoso, mais caloroso dessas crianças. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Parabéns à Lúcia, que é a presidente do projeto. À Flávia, à quem mais aqui, gente? À Mileide, vocês todos, esse projeto maravilhoso. Porque é fantástico, fantástico o projeto de vocês. Cuidar tão bem dessas crianças. Sementinhas do bem. É o projeto, é o nome do projeto que nós mostramos para você nesse primeiro bloco. Gente, tão lindo, né? Tão lindo. Lógico que eles precisam de ajuda. Aí você pode falar, mas de que maneira eu posso ajudar? Fácil. Eles precisam de alimentos, precisam de materiais escolares até para recriação, né? Para materiais escolares e também para recriação. Isso você pode fazer a sua doação. Fique à vontade, porque o projeto é lindo demais. Agora, lógico, são 10 pessoas que resolveram fazer esse projeto e estão lá à frente desse projeto. Mas ajudando tão bem essas criancinhas maravilhosas que nós mostramos aqui no nosso programa. Então, eu fico muito feliz com isso. Quero que você, que está em casa, de repente, venha do nosso programa agora e quer ajudar. Nós temos um telefone na tela que é o nosso aqui. 18-36-36-3001. Está aí na tela. Pegue o seu telefone, ligue para cá e vamos tentar ajudar essa rapaziada, essas crianças maravilhosas desse projeto tão bonito. Ô, Lúcia, parabéns mais uma vez pelo projeto, viu? Não desanima, não. Continua. Eu sei que hoje você está aí com algumas dificuldades. De repente, tem um dia que tem o almoço para as crianças, outro dia não tem. O começo é isso mesmo. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter muitas ajudas aí. Pode ter certeza disso. Tá bom, minha querida? Olha, e... É Sementinhas da Esperança, né? Sementinhas da Esperança. Que é o nome do projeto que nós mostramos agora para você. Ok, gente? Daqui a pouco nós vamos divulgar o telefone ou já tem o telefone? Já tem o telefone? Então coloca na tela para mim ou qual é o telefone. Então me diga, me diga. Vamos lá. 36-38-47-12. 36-38-47-12. Programa ao vivo é assim. Você passa aqui no ponto, tudo certinho aqui dentro. E a gente repete aqui direitinho o telefone para você participar. No segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Ah, e você que está em casa? Sabe que dia é hoje? Não sabe? Hoje é dia de feira no Super Lufato. Então vai agora mesmo para lá. Aproveitar os melhores produtos com economia. São produtos selecionados com todo cuidado para você escolher sempre o que há de melhor. Toda terça e quarta. É muita variedade. Muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só. Assista agora. Tabloide na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas FLB, terça e quarta do Mufato. Repolho verde, abóbora caboteaba, batata doce roxa, 59 centavos o quilo. Barato demais. Chuchu, laranja, batata monalisa, 69 centavos o quilo. Banana, nanica, beterraba, berinjela, 99 centavos o quilo. Preço baixo sempre. Mamão, papayaquilo, mandioca, salsa, bandeja, 600 gramas. Maçã, gala, quilo 1,99. Frango copacol, passarinho, 1,5,97. É Mufato. É pra você. Faça feira com muito mais economia no Mufato. Mufato faz bem feito. Gente, nós vamos agora pro nosso intervalinho comercial. Você já viu o cachorro chorando? Não? Você vai ver. No segundo bloco, tá bom? Saia daí não. Te vejo já. Bem na hora, gente. 11 horas, quase 18 minutos. 11 e 18. Agora vamos pra internet. Sempre a gente recebe um videozinho bom, que engraçado pra gente rir um pouco. E nós recebemos hoje um vídeo engraçadíssimo. De um cantor um pouco inusitado, porque ele tem alguém fazendo um coral ali diferente. E pra lá de sofredor, veja só a roda. Então chorei, porque amo, viver sem ela eu não consigo. Até meu cachorro me vendo chorar, chorou comigo. Chora não, cachorro. Assim eu choro também, meu amigo. Assim eu choro também. Então chorei, porque amo, viver sem ela eu não consigo. Até meu cachorro me vendo chorar, chorou comigo. Tem duas coisas aí, né? Ou o cachorro tá muito apaixonado, ou ele é parceiro mesmo do cantor. Aí ele falou, não, se você vai chorar, eu tô chorando junto. Deve ser isso, né? Bom, gente, e agora é aquela hora que você fica com água na boca. Quem tá em casa e vê o programa, meu Deus do céu, sabe por quê? Porque chegou o momento, ó, nossa senhora, de falar da comida da avó. Hum, já bate até uma fome, né? É hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó, o restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis, Birigui e em breve em São José do Rio Preto. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio na sua cidade. Olha, agora você pode ser um franqueado da comida da avó e levar este sabor para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 1836210976. Eu vou repetir, 1836210976. Não perca tempo. Ligue agora. Comida da avó, a verdadeira comida caseira. Ô gente, ontem nós mostramos aqui um projeto fantástico lá de Presidente Prudente. E depois que nós mostramos aquele projeto, coordenado pelo Norberto, que faz doações de materiais de construção para famílias carentes, nós recebemos aqui muitos telefonemas, alguns perguntando se em determinada cidade tem ou não. Muita gente elogiou essa iniciativa, né? Realmente o trabalho é sensacional. Aí nós separamos um trecho da entrevista do Norberto, que fala muito da preocupação com o próximo e que acabou comovendo quem assistiu a matéria de ontem. Ouça mais uma vez. No mundo de hoje, infelizmente, as pessoas, cada um está pensando em si. E quando você vê a família, muitas vezes, lutando para construir seu espaço, e você pode estar contribuindo com eles, né? Você vê neles a alegria de chegar sábado de manhã com a equipe, eles receberem a gente, eles sabem, poxa, estão esperando isso, além de chegar com algum material também. Então, para a gente é muito gratificante. E eu até convidaria pessoas que têm um tempo, gente, a gente se engajar nesse tipo de trabalho, porque realmente não tem preço. Você viu o que o Norberto faz, né? Você que viu o programa de ontem, o que ele faz? Ele consegue captar esses materiais, materiais de construção que a gente não usa mais, sobra lá um saco de cimento, um pouquinho de tijolo, ele recorre tudo isso e aí reforma casas ou faz até a casa para as pessoas que mais precisam. Projeto fantástico que existe em Presente Prudente. Nas cidades que vocês ligaram para cá e me perguntaram, nós sinceramente não sabemos. Se você está vendo a gente aí, de repente faz o mesmo na sua cidade, dá uma ligadinha aqui para o 36363001, tá bom? Nós vamos acompanhar o seu trabalho, pode ter certeza disso. Nós vamos dar um tempinho do programa para falar de qualidade e quanto o assunto é empreendimento imobiliário. Você sabe que nós vamos falar da Ferreira Engenharia. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca. Não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, como engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros, até hoje, com forte investimentos nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Legal, gente! Agora 11 horas e 24 minutos, 11h24, 11h24 agora. Bom, você viu que nós mostramos esse projeto fantástico, que é Sementinhas do Amanhã, esse projeto da cidade de Birigui. Muito lindo o projeto, eu sei que você está em casa, de repente, e fala, ah, eu quero ajudar, porque, Hernandes, é lindo sim, Sementinhas da Esperança, Sementinhas da Esperança, o nome do projeto. Eu sei que você que está em casa, de repente, quer fazer a sua doação. 3638 4712, eu vou repetir, 18 3638 4712. Você pode ligar direto, tá bom? Nesse projeto fantástico que a gente mostrou hoje aqui no nosso programa, como é bom mostrar projetos como esse, que cuidam das nossas crianças. Mas que coisa, hoje o programa termina um pouquinho mais cedo, mas eu não vou embora sem deixar aqui um recado muito especial. Vem cá, vem cá, vem cá, eu sei que você está saindo aí para o sofá. Não, 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 volta, 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 vem aqui. Deixa eu contar essa aqui para você. Um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que eles passavam na casa nova, Enquanto tomavam café da manhã, a mulher reparou, ela deu uma olhadinha lá, reparou em uma vizinha que pendurava os lençóis no varal. Aí ela comentou com o marido, que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Ah, está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela gostaria que eu a ensinasse a lavar roupas. O marido só escutou e ficou calado. Três dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha estava de novo pendurando lençóis no varal. E novamente a mulher comentou com o marido, Nossa, essa vizinha continua pendurando lençóis sujos? Ah, se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela gostaria que eu a ensinasse a lavar roupas. E assim, a cada três dias, a mulher repetia esse discurso ao ver a vizinha pendurando roupas no varal. Passou o mês, a mulher se surpreendeu. Ela foi ver e, de repente, os lençóis estavam muito brancos, sendo estendidos. Empolgada, ela foi lá dizer para o marido, Veja, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Será que outra vizinha deu um sabão a ela? Porque eu mesma não fiz nada. O marido, calmamente, respondeu, Não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. É assim, é? É assim, é? Tudo depende da janela através da qual observamos os fatos. Antes de criticar, Verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique os seus próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa. Para dentro de nós mesmos. Lindo isso, não? Muito legal, muito legal. O programa está acabando. Fique agora com o Momento Amor e Cuidado. Depois chega Marcelo Casagrande com o SBT Interior 1ª edição. E aí vem a Miriam Pirizola com o SBT e você. Abraço, gente. Bem na hora, volta amanhã, hein? 11 horas, não esqueça.